Eu vim aqui pra mostrar um pouquinho da minha vergonha E quiser contratar os sals pra passar vergonha Seu bar, seu show, pode contratar Se tá descendo a gente mexe em dança Eu levei uns erros, eu levei a voz Se não tá não sei tocar Se não tá não sei tocar Se não tá dançado Mas o que vale a força de vontade Os capuz de chino vem com as duas Se não vai O meu de chino deve estar no julhão Quero nada de mentiras Permitei Juntar vocês dois O meu de chino deve estar no julhão De ser o seu lado Pena 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 A gente estragou tudo Por apontarmos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo Por apontarmos tanto em ser perfeitos Os erros Os erros vão sempre estar aqui Não foi amor E o que faltou Foi o que então Não me pergunte não Não foi amor E o que faltou Foi o que então Não me pergunte não A guerra aí É o problema É o lixo